Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente TV Vaqueira mostrando aqui uma panorâmica da nossa cidade de Salgueiro. Essa vista aqui a gente vê grande parte do município de Salgueiro, da cidade de Salgueiro. E vamos mostrar aqui a todos vocês a parte mais central da cidade. O vento está muito forte aqui hoje, está balançando um pouquinho a imagem. Ali a Serra do Clouseiro. Olha a nossa cidade viu, para quem não conhece, tem um pouco mais de 62 mil habitantes e fica localizado aqui no sertão central de Pernambuco. Essa parte aqui que eu estou mostrando já é a parte chegando aqui do bairro do Planalto. Lá para cima ali é o bairro do Planalto. A TV Vaqueira trazendo aí as imagens do nosso sertão de Pernambuco, trazendo imagens da nossa querida Salgueiro. Hoje um dia nublado, já sai um sol, agora está bastante ventilado. Um dia agradável na nossa querida Salgueiro. Olha gente, olha a Serra do Clouseiro ali, bem de pertinho. Vocês estão vendo ali, ali é o bairro da Coab, por ali assim, bairro da Primavera, Serra do Clouseiro. A gente sobe lá naquele morro. E aqui a parte do centro, ali é o bairro ali do Prado. E a parte do centro da cidade de Salgueiro fica mais ou menos aqui. A parte é central de comércio. Ali é o açude velho. Lá para trás é os altos Santa Margarida e Alto do Curtume. E ali, aqui é o bairro divino Espírito Santo. Lindas imagens do nosso sertão, né? O sertão é maravilhoso. A gente convida todos a estar sempre curtindo esse trabalho aqui da TV Vaqueira, o trabalho da TV Vaqueira mostrando o nosso sertão de Pernambuco. Então é isso, gente. Tchau a todos vocês. TV Vaqueira, direto de Salgueiro, Pernambuco. Tchau!